Olá, aqui é a Ukla. Hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito novo de você sacanear a jungle do adversário jogando de Sion. Então se você tá jogando de Sion no top ou de Sion suporte de teleporte, não que eu recomende, você pode fazer essa jogada. Então vamos comprar a itemização mais ou menos que o pessoal usa no top de Sion. Às vezes vai ser a poção corrupta, às vezes vai ser... vamos comprar a poção corrupta mesmo. Às vezes vai ser o Doran's Ring. E vamos para a jungle do inimigo. A gente vai começar de quê? Vamos esperar o monstro nascer. E o plano é pegar o level 2, quase level 3, na jungle do adversário. Eu sei que a gente tá na nossa própria jungle, mas só pra simular, a gente vai fingir que isso aqui é a jungle do inimigo. Então a gente vai fazer o blue, fazer o grumpy e vamos para a lane. E vamos ver o concedente que a gente consegue chegar lá. O Sion é um campeão que... ele tava melhor no patch anterior, jogando no top. Ele ainda tá bom, mas não está tão bom assim. Mas quem sabe com essa estratégia que é ligeiramente broken. Essa estratégia que me passou foi um dos meus alunos. Que ele viu que dava pra fazer ela. E eu achei absurdamente interessante. Aqui eu tô consumindo uma poção corrupta, mas eu não sei se... Se é legal consumir mesmo, é melhor morrer de uma vez. Os minions já chegaram lá. Tá chegando a segunda wave. Agora a gente vai... Pro grumpy. A gente morre e pega o level 2. E daqui a gente vai... Vai! E a gente perdeu... A gente perdeu 5 minions. Mas já chegamos level 2. 5 minions. Eu acho que a gente chega a level 2 e o cara ainda não tá aí. A gente tá com o buff do adversário. E sem 2 monstros na jungle inimiga. Então o jungler inimigo está ferrado. E como você pode ver, daqui a pouco a gente já pega o level 3. Então é uma estratégia bem forte. Dá pra executar ela dos dois lados. Fazendo red e fazendo a galinha mãe ali. E matando umas pequenininhas. Então tá aí. Uma estratégia OP de Sion. Quem sabe a gente comece a ver ela com bastante frequência. Nas filas ranqueadas. E se você não joga de Sion. Vai ter que começar a banir. Eu não vi essa estratégia em mais nenhum lugar. Então quem sabe. Esse é o primeiro canal do YouTube a mostrar ela. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Todo dia às 11 e meia da manhã. Vídeos maravilhosos como esse aqui. Então um beijo na sua bomba. Muito obrigado. E tchau. Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle. Disponível no allowup.blogspot.com É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal. E aí E aí E aí Obrigado.